Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é... caiu geada. E agora? É isso aí, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva apertando em inscrever-se, depois ativando o sininho para estar recebendo as notificações das minhas próximas publicações. Deixe também o seu like para o nosso canal continuar crescendo e assim poder levar a informação de excelência até você. Me siga nas principais plataformas digitais AgroNTK, o canal agrícola do sudoeste goiano. E então, vamos lá? Então, estamos aqui nessa lavoura onde, na noite passada, ocorreu uma geada muito forte aqui na nossa região. Essa massa de ar frio está estacionada aqui no centro-sul do país. Hoje é dia 1º de julho de 2021. Essa massa subiu anteontem, certo? E nas duas últimas noites fizeram as temperaturas caírem aqui na nossa região de Jataí, sudoeste do estado de Goiás. Nessa noite foi a mais fria possivelmente do ano, atingindo temperaturas aí abaixo de zero. Então, a gente está percorrendo algumas lavouras, certo? De sorgo e de milho para diagnosticar o impacto que essa geada causou nas lavouras de milho. Vamos estar entrando no meio dessa lavoura para a gente ter uma visão melhor do que aconteceu, tá ok? Vamos estar entrando então e mostrando para vocês aí o prejuízo causado aí pela geada. Vamos lá? Então, aqui é uma lavoura, onde foi plantada mais tarde, em março, certo? Então, as folhas ainda estavam verdes, certo? Então, vamos estar entrando aqui e visualizando melhor o impacto que essa geada causou. Então, a gente pode ver já que as folhas estavam verdes ainda, né? Está ok? Olha aí. Certo? E esse ano também foi o ano que teve muita praga. Pode ver também a pressão da fumagina, certo? No começo de março, abril, houve a seca e agora a geada. Praticamente aqui, por exemplo, a gente observa que as folhas... Olha aí. Aqui dá para a gente... Está mostrando melhor. Pode ver que o tecido da folha foi queimado. É como se jogasse uma água quente, né? Porque... Quando ocorre a geada, a temperatura chega abaixo de zero, certo? Então... Ocorre a geada e no dia posterior, por isso, realmente, devido ao sol, certo? Faz com que ocorra, então, a queima aí das folhas. Então... Praticamente aí, ó... Efeito tudo da geada e depois do sol. Então, praticamente, as células aí da planta... Acabam sendo prejudicadas e, no caso, vai antecipar o ciclo aqui, né? Vamos estar vendo algumas espigas aqui, como é que ficava o estágio do mínimo, tá? Aqui é a pressão grande também de fumagina, né? Devido ao... Ao ataque aí da cigarrinha e do polgão. Ok? Vamos estar descastando uns milhos. Vamos ver o estágio aqui. O que se encontra. Um milho. Um milho. Um milho. Um milho. Vamos lá. O milho ainda estava enchendo o grão, olha aí, e devido a essa geada, vai interromper a passagem de água e nutrientes para espiga e para os grãos. Então, esse efeito da geada, quanto o milho mais novo for atingido, maior é o prejuízo. Muitos milhos, a grande parte já estavam mais adiantados, então o prejuízo é menor. No entanto, pode ver que aqui o milho ainda está enchendo o grão, certo? Então, possivelmente, vai ter perca aqui. O milho que tinha recuperado um pouco devido às últimas chuvas, acabou sendo prejudicado agora, devido à geada. Então, vamos estar avaliando agora essa lavoura de sorgo, que também foi bastante prejudicada pela forte geada que caiu na noite anterior nesta região. Olha aí, nos deparamos então com as folhas já bem secas, certo? Devido à geada e depois, consequentemente, ao sol forte. Estamos observando aí, então, as folhas aí bastante prejudicadas. As folhas aí praticamente secas, começando a secar devido à forte geada que caiu na noite anterior aqui nesta região. Praticamente, toda a região de Jataí e municípios vizinhos foram afetadas com a geada, que nessa proporção, há muito tempo não ocorria. Normalmente, as geadas eram localizadas somente nas partes baixas, dificilmente atingindo as áreas aqui do Chapadão. No entanto... Nesta última noite, a geada foi muito forte, causando estragos, então, e muitas lavouras de milho e também de sorgo. O pasto também foi bastante afetado, Prejudicando aí bastante, também, a criação de animais. Então, a geada é formada, normalmente, no chão e não no céu, como as neves. Quando o vapor aí da água próximo ao solo congela, dando origem, então, a uma camada de pequenas cristais de gelo. Cristais de gelo, formando, então, a geada. Para que isso ocorra, então, a temperatura do ar, deve cair, então, para abaixo de zero. Dando origem, então, a geada, dando origem, então, a geada, o que normalmente também favorece muito a geada, são noites de céu claro e vento calmo. Então, forma, então, a denominada geada branca. Bastante difícil nesta safra. Nesta segunda safra, uma vez que o milho foi plantado mais tarde, ocorreu a falta de chuvas em março e em abril e agora vem a geada. Consequentemente, as produtividades estão mais ainda comprometidas devido, então, a geada que ocorreu na região aqui de Jataí, do oeste do estado do Goiás. Então, a geada prejudicou, e muito, através dos cristais de gelo, que são depositados aí na superfície das folhas. A gente observa aqui, que aqui está mais acentuado o sintoma aí da queimada da geada. Olha aí, tudo sintoma da geada. Com certeza, então, o ciclo vai antecipar da planta. Vamos ver depois o prejuízo causado, porque até então, é difícil a gente conseguir colocar em termos de porcentagem, certo, aperto. Olha aí, praticamente as folhas todas queimaram. Tchau, tchau. 익